Por favor, cuide deles Você pode levar um Gatinho peludo, quer ser meu amigo Gatinho peludo, vou te amar muito Amado gatinho, você é tão lindo Amado gatinho, comigo vai morar Amado gatinho, só preciso de você Amado gatinho, seremos tão amigos Gatinho gordinho, quer ser meu amigo Gatinho gordinho, vou te amar muito Amado gatinho, você é tão lindo Amado gatinho, comigo vai morar Amado gatinho, só preciso de você Amado gatinho, seremos tão amigos Gatinho fofinho, quer ser meu amigo Gatinho fofinho, vou te amar muito Amado gatinho, você é tão lindo Amado gatinho, comigo vai morar Amado gatinho, só preciso de você Amado gatinho, seremos tão amigos Então vamos adotar esse aqui Certo? E que tal, todos eles? Primeiro encontro do pet e o bebê Um bebê, um bebê, de onde ela vem? Que cheirinho de travessa o que ela tem Como apronta essa bebê Não dá pra aguentar O que faço pra virar amigo dela Um bebê, um bebê, de onde ela vem? Que malvada, que malvada Deixe-me em paz Ela levou todo o amor Que bebê malvada Um bebê, um bebê, de onde ela vem? Que cheirinho de travessa o que ela tem Como apronta essa bebê Não dá pra aguentar O que faço pra virar amigo dela Um bebê, um bebê, de onde ela vem? Que malvada, que malvada Deixe-me em paz Um bebê, um bebê, de onde ela vem? Que malvada, que malvada E agora Como apronta essa bebê Não dá pra aguentar Mas no fundo ela é boa E amorosa Um bebê, um bebê, de onde ela vem? Amorosa, amorosa Te amo demais Mas eu a amo mesmo assim Esse é meu novo pet Novo pet tímido Tigo lá para o nosso amigo pet Todo mundo se alegrou Mas você não Vem aqui, fique tranquilo Queremos ser seus amigos Passo a passo vai se sentir da família Tigo lá para o novo amigo pet Todo mundo se alegrou Mas você não Vem aqui, fique tranquilo Queremos ser seus amigos Todos nós gostamos muito de você Eu posso apresentar Eu posso apresentá-lo aos meus amigos? Vem aqui, fique tranquilo Queremos ser seus amigos Queremos ser seus amigos Queremos ser seus amigos Tigo lá para o novo amigo pet Todo mundo se alegrou Mas você não Vem aqui, fique tranquilo Queremos ser seus amigos Todos nós gostamos muito de você É tão divertido Tigo lá para o nosso amigo pet Todo mundo se alegrou Mas você não Vem aqui, fique tranquilo Queremos ser seus amigos Passo a passo vai se sentir da família Tigo lá para o novo amigo pet Todo mundo se alegrou Todo mundo se alegrou Mas você não Vem aqui, fique tranquilo Queremos ser seus amigos Todos nós gostamos muito de você Eu te amo demais Meu pet está doente Meu amigo ficou doente Mas ao seu lado eu sempre estarei Mesmo assim vou cuidar de você Eu quero te ver Melhor e bem saudável Ufa! Não se preocupe, logo ele ficará melhor Obrigado, veterinário! Meu amigo ficou doente Mas ao seu lado eu sempre estarei Mesmo assim vou cuidar de você Eu quero te ver Melhor e bem saudável Melhor e bem saudável Vocês deram alguma coisa estranha Para ele comer? Olha! Chocolate é realmente perigoso Para animais de estimação Não façam mais isso, ok? Meu amigo ficou doente Mas ao seu lado eu sempre estarei Mesmo assim vou cuidar de você Eu quero te ver Melhor e bem saudável Você ficará melhor Você ficará melhor Porque eu vou cuidar de você Ah-ah-ah Obrigada Uou! Ah-ah-ah-ah 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 Pere! Eu perdi minhas cores Perdi a minha cor Burru-ru minha cor Perdi a minha cor Burru-ru minha cor Não se preocupe, confie em mim Vamos descobrir É vermelha, não, não, não Não é a minha cor, é azul Não, 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 não é a minha também Talvez a marrom, tentemos Minha cor voltou Perdi a minha cor, burru, minha cor Perdi a minha cor, burru, minha cor Não se preocupe, confie em mim Vamos descobrir É roxa, não, não, não Não é a minha cor, é rosa Não, 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 não é a minha também Talvez a laranja, tentemos Minha cor voltou Perdi a minha cor, burru, minha cor Perdi a minha cor, burru, minha cor Não se preocupe, confie em mim Vamos descobrir É marrom, não, não, não Não é a minha cor, é preta Não, 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 não é a minha também Talvez a verde, tentemos Minha cor voltou Uhul, uhul, eba, sua cor voltou Pessoal, lembraram de todas as cores hoje? Se lembraram, clique no botão curtir Uuuh, uhul, eba, sua cor voltou Uuuh, uuuh, uhul, eba, sua cor voltou Obrigado.